Olá, tudo bem? Meu nome é Lara Lívia, eu sou do sétimo período do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e estou aqui para falar acerca do trabalho escrito na categoria Grande Reportagem Áudio Avulso. Esse foi um trabalho experimental que fez parte da nossa disciplina de Jornalismo Especializado em conjunto com o Laboratório de Radiojornalismo, elaborado no nosso semestre de 2023, onde tivemos que escolher um tema específico, que o grupo escolheu atendimento em saúde mental no município de Porto Velho. E em cima desse tema, foi escolhido o título Em Busca de uma Saúde Mental. Esse trabalho foi elaborado pelos meus colegas de classe, que é o Marcos Miranda, Marcélia Manamá e Vitória Cristina. O tema que escolhemos foi por conta do grande número impactante de doenças associadas ao adoecimento mental, tanto em escala mundial, como em escala nacional, e principalmente aqui, em Porto Velho, que é a nossa realidade local. A ideia foi trazer informações para ajudar as pessoas que possuem dúvidas de como e onde procurar ajuda quando o assunto é saúde mental. O roteiro elaborado pelo grupo teve como entrevistadas pessoas que estão diretamente ligadas ao contexto de saúde mental no município de Porto Velho. Essas pessoas relataram informações acerca do atendimento e do acolhimento de pacientes. Nosso objetivo foi passar nesse material dados e também a emoção no contexto do atendimento em saúde mental. Nós ouvimos os pacientes, destacamos a emoção deles, destacamos também as informações relacionadas ao atendimento público nesse centro de atendimento psicossocial. Enfatizamos também as possibilidades de atendimento na rede pública, com endereços, contatos, todas essas informações voltadas para o serviço de utilidade pública. Como parte da atividade de jornalismo especializado, nós fizemos uma pesquisa, onde levantamos dados de casos relacionados à depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Nós fizemos também nos centros de atenção psicossocial no Brasil, dados do IBGE e dados de atendimento em centros de atendimento psicossociais em Porto Velho. Essa foi uma forma de mostrar sobre o atendimento e também o que o município disponibiliza para os cidadãos de forma gratuita. A pesquisa também focou na forma que esses pacientes são encaminhados e acolhidos na rede pública de saúde. Também mostramos as opiniões desses pacientes, o que foi muito importante, porque ajudou a humanizar o nosso material. A nossa grande reportagem foi produzida no primeiro semestre de 2023 e publicada no dia 1º de novembro de 2023, de forma colaborativa nos canais de Spotify, YouTube e Instagram do grupo rádio Educação e Cidadania, vinculado ao Departamento de Comunicação da UNI. E produzir esse material, para mim, foi uma experiência incrível e única. Todas são únicas, né? Nenhuma é sempre igual à outra, mas eu tive a oportunidade de conhecer pacientes incríveis, profissionais incríveis e usar essa realidade, transformar a informação e poder repassar para pessoas que talvez não tenham conhecimento e não saibam que possuem o direito de procurar ajuda, de se cuidar, é muito gratificante, porque para mim esse é o melhor presente da comunicação, poder mudar vidas, ser útil, mudar realidades. E para mim foi uma experiência única, eu nunca vou esquecer e eu fico muito feliz por ter vivido isso. Hoje vamos mergulhar num tema que está mexendo intensamente com o ambiente universitário, o uso da inteligência artificial e a onertidade acadêmica. Na tentativa de reproduzir a inteligência humana através do uso de máquinas, esta nova tecnologia está sendo aplicada de forma inovadora e impactante em instituições de ensino ao redor do mundo. Oi, gente, meu nome é Evne Ludovina, faço parte do curso de comunicação social com a administração para jornalismo da turma de 2022 da maior universidade do Norte do Brasil, a UFPA. O trabalho que foi submetido ao Espoco Norte neste ano é uma reportagem intitulada O uso da inteligência artificial e a integridade acadêmica. A reportagem fala sobre o impacto da inteligência artificial na integridade acadêmica, compreendendo a sua capacidade de aumentar ou diminuir a autonomia do estudante em um mundo que está cada vez mais digitalizado. A revolução da inteligência artificial já está presente em diversos setores da sociedade, incluindo a educação, que destaca a necessidade de responsabilidade diante do novo e especialmente considerando questões éticas que acompanham o seu avanço. O bom exemplo disso é o uso do chat GPT na produção de trabalhos acadêmicos. O chat GPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido por uma empresa que usa da tecnologia IA com base nas chamadas redes neurais para gerar textos com base em informações fornecidas pelo usuário. Graças ao potencial de se identizar frases complexas, formular respostas, compreender, interpretar, o chat GPT e outras formas de inteligência artificial vem inovando o meio acadêmico. E com isso surgem diversas dúvidas como é proibido usar a inteligência artificial no meio acadêmico? Como saber se um aluno ele produziu ou não um trabalho que foi enviado? Proibir o uso da inteligência artificial é uma boa solução? Indo além das questões éticas e educativas. Usar a inteligência artificial na formulação de trabalho pode ser considerado infração ou crime? A ideia de produzir uma reportagem sobre esse assunto surgiu justamente disso, para entender quais são os limites éticos, educacionais e principalmente legais, do uso da inteligência artificial no ambiente acadêmico. A reportagem, que faz parte de um produto de um rádio jornal, foi produzida como parte da disciplina Produção e Linguagem Jornalística 2, orientado pela professora doutora Rosane Steinbrenner. Durante o processo de produção, realizamos pesquisas, apuramos informações, escrevemos roteiros e fizemos entrevistas com especialistas no assunto para entender, de forma clara e abrangente, sobre a temática. Mas, como nem tudo são flores, também houveram desafios na produção. Na hora de contatar algumas fontes, ou não responderam, ou não sabiam realmente como tratar esse assunto, mesmo estando dentro do que eles trabalhavam. E aí nós tivemos que recorrer a outras pessoas e apurar ainda mais, para trazer quem soubesse realmente falar sobre o assunto. A reportagem contém três entrevistas com especialistas, que foram fundamentais para entender sobre o mapeamento do tema. A primeira é com o professor doutor Renato Frances. Ele é um docente vinculado à Faculdade de Engenharia da Computação e diretor da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA. A sua experiência em sistemas de telecomunicação e ciência da computação fez contribuições significativas sobre o uso da inteligência artificial no nosso cotidiano. A segunda entrevista é com a professora doutora Evelyn Cardoso. Doutora em Engenharia Elétrica, integrante do Laboratório de Planejamento de Reques de Alto Desempenho da UFPA. Ela atua principalmente na área de inteligência artificial, ciência de dados e também sistemas de telecomunicações. Ela compartilhou um caso que ocorreu em sua turma, onde alunos utilizaram a inteligência artificial para produzir trabalhos e acabou trazendo uma vivência mais prática do assunto e como resolver caso esse tipo de coisa aconteça. E também tivemos o prazer de entrevistar a advogada especializada em direito autoral, Flávia Figueira, que esclareceu as questões legais relacionadas ao uso da inteligência artificial no meio acadêmico, fornecendo uma perspectiva jurídica que foi essencial para entender se produzir um trabalho com inteligência artificial pode ou não ser considerado um crime. Este trabalho foi produzido ao longo do primeiro semestre do ano de 2023 e com aproximadamente 5 minutos de duração, você pode escutar com o link do Drive que está disponível na descrição do vídeo. Acreditamos que as entrevistas e análises apresentadas na reportagem serão essenciais para contribuir com um debate significativo sobre esse tema que é tão importante atualmente. Muito obrigada!